Nós estamos com ele, professor Hélio, vereador do município de Limoeiro. Essa noite é um evento importante aqui na sede do PSD, juntamente com os amigos e com a pré-candidata Mazé Maia. Esse momento hoje, Diário Vale do Sarau, Hélio, amigo. Boa noite, né, Hélio. Um momento muito importante, um tema extremamente pertinente, um tema que não costuma ser discutido pela sociedade, porque é cheio de tabu, mas extremamente importante para que a gente tenha um começo de uma visualização de combate ao abuso sexual, né, de crianças e adolescentes. E a doutora Mazé traz esse tema para alertar também a sociedade limoerense do que acontece no submundo, né, daquilo que a gente não conhece. E a importância de um depoimento de uma pessoa que viveu e trouxe um livro como temática, inclusive premiado no Estado do Ceará, para que possamos, o limoerense e o jaguaribano, ter aprofundamento sobre essa temática, que é uma temática também atual para esses dias. Mais importante ainda, porque fácil é falar do ponto de vista estatístico, fácil é falar do que aconteceu com os outros, agora difícil é falar daquilo que aconteceu com a pessoa. Então a palestrante foi de uma coragem, assim, ímpar, de expor a sua experiência, a sua vivência, de tudo que aconteceu com ela e alertar todos que estavam aqui. E que as pessoas que estavam aqui, a partir de agora, reproduzam, né, conscientizem outras pessoas da importância de denunciar o abuso sexual infantil de adolação. 2024, Elinho permanece no PSD, é pré-candidato, concorrendo novamente por esse partido, o que fez você permanecer? Todo mundo sabe que eu sou ligado, né, durante esses dois anos, a Lucena, né, a Juliana Lucena, e com essa conjuntura nova dos Lucenas apoiados em doutora Mazé, eu já me encontrava no PSD, eu já era do PSD, então, nessa confluência de opiniões, acharam que era melhor o professor Elinho permanecer no PSD, onde eu me sinto extremamente confortável, durante todo o momento que eu apoiei a gestão do doutor Zé Maria, o PSD não colocou nenhum tipo de empecilho em relação a isso, então, eu me sinto muito bem, me sinto confortável de caminhar mais uma vez com a doutora Mazé, só que agora, né, com o apoio do doutor Zé Maria, da deputada Juliana e todo o grupo, né, que os acompanha. Você espera que a federação esteja em peso no palanque de Mazé? Eu tenho quase certeza absoluta que vai eu estar. As forças que querem um bem de limoeiro, as forças que querem um limoeiro progressista, um limoeiro melhor, um limoeiro que olhe para o ser humano, essas forças estarão todas do lado de cá. Então, acredito perfeitamente que a federação, claro, eu estou falando aqui de achismo, né, da minha vontade é que a federação esteja do lado de cá para que a gente construa, sem dúvida nenhuma, uma sociedade cada vez melhor. Professor Helio, o senhor foi candidato na eleição passada na chapa com Mazé, no PSD, não é isso? Não foi eleito e assumiu na vacância da cassação de um vereador por improbidade, não é isso? E, pelo que você conhece de Mazé de Bernon, dessa caminhada que você já andou com ela, e também de quando foi vereador, que ela esteve trabalhando na Câmara. Ela já está reunindo, reúne aquilo que o Limorês pode e espera para um gestor, digamos, de uma aposta nova para o município? Eu trabalhei com o Mazé durante o período, porque eu fui vereador de 2009 a 2012. E uma pessoa extremamente prestativa, uma pessoa competente, né, amadureceu de uma forma bem tranquila, amadureceu bastante, se preparou, certo? Faz um trabalho social nos bastidores que ninguém vê, mas que tem resultados significativos. Então, acredito que a doutora Mazé está preparada, sim, para gerir limoeiro pelos próximos quatro anos. Agora, nós podemos falar apenas em pré-candidatura, claro, né, para não burlar aqui a lei eleitoral. E esse preparo, esse amadurecimento que ela adquiriu, ressalta-se em que pontos? Na preparação de uma forma em geral, na forma de lidar com as pessoas, no estudo que foi feito. E a gente aprende muito também com as derrotas, né, vitórias e derrotas a gente aprende. Então, acredito que Mazé aprendeu, sim, de forma significativa, e com o apoio de todo um grupo que está ao redor dela, vai estar, sim, preparada para direcionar novamente, colocar novamente nos trilhos corretos, para que a nossa educação, nossa saúde, que a nossa cidade se torne cada vez mais bela. Então, acredito que Mazé é a pessoa ideal para isso. Então, você pode, a gente pode entender que os dois momentos políticos que Mazé enfrentou, a prefeitura e a pré-candidatura à deputada federal pelo seu partido na eleição passada, próxima, isso trouxe para ela e está trazendo, está fazendo com que ela esteja para esse pleito mais fortalecida, que, mesmo com o que aconteceu, os não êxitos naqueles pleitos, ela se fortaleceu e amadureceu e cresceu para que realmente possam dar espaço e continuar pleiteando os futuros políticos desse município e também apresentar aquilo que ela realmente deseja e anseia por esse município? Eu não tenho dúvida alguma, até porque a gente também vai aprendendo com aquilo que vai acontecendo. Nós vamos envelhecendo, não é, Wellington? E a gente vai entendendo como é que funciona todo o processo. E a doutora Mazé é inteligente, é uma mulher digna, correta, honesta, e nós estamos precisando disso novamente na nossa cidade. Também para ela continuar o legado do doutor Zé Maria Lucena, que foi descontinuado desde outubro aqui por conta da doença que o acometeu. O doutor Zé Maria é uma grande referência para a gestão pública de Limoeiro. Mazé realmente pode pegar esse bastão? Não tenho dúvida, não. Então, se a família Lucena escolheu Mazé para ser a candidata do grupo, tenho certeza que eles não escolheriam em vão. Tenho certeza que foi reconhecido o amadurecimento, foi reconhecida a competência para que a Mazé também representasse o projeto deixado aí pelo doutor Zé Maria Lucena. Deixando suas considerações. Agradecer, dizer da importância desse momento, né? Sempre que a gente participa dessas palestras, a gente aprende. Paulo Freire dizia que ninguém ensina só, nem aprende só. A gente aprende em comunhão. E acredito que esse momento seja um momento de comunhão para que as pessoas aprendam. Obrigado pela oportunidade.